Fala, galera! Estamos começando aqui mais um Pergunte para o Vampeta sem corte. Da hora aí as perguntas que vocês estão mandando. Dê um like no vídeo, se inscreva no canal. Ó, eu já comecei antes, né? Vou completar aqui. Manda as perguntas. Wagner José, fala, velho vampeta. Existe jogador que manda muito bem dentro de campo, mas não é tão apaixonado por jogar futebol. Aquele cara que tem talento e é profissional, mas se pudesse voltar atrás, escolheria outra profissão. Cici, cite nomes. Pô, eu conheço vários, mas vou citar o nome aqui de um amigo bem próximo mesmo. Amigo e irmão, o Edilson. O Edilson é viciado em música. Eu acho que se lá atrás tivesse dado a opção para ele ser músico ou jogador de futebol, talvez ele escolhesse ser músico. Eu nunca vi tão apaixonado por música que nem o Edilson. E você nunca pensou em nada? Nada, meu negócio é só bola. Bola é mulher e tomar meu gelo. Bruno Miranda, velho vampa, o Ricardinho foi um craque? Mas porque a mídia e a própria torcida, a coritina não reconhece isso. O Ricardinho, o cracaço de bola, fez aquele meio campo, Vampeta, Ricom, Ricardinho e Marcelinho. Um das melhores da história do Corinthians, não o melhor, mas um dos melhores. Jogou muito mesmo o Ricardinho. E eu não sei se o torcedor corintiano não reconhece isso, mas talvez seja como ele saiu para ir para o São Paulo. Depois ele jogou também no Santos, foi campeão brasileiro no Santos. E quando você passa por vários clubes, talvez você perca aquela identidade com o clube que você jogou muito. Técio Lamartini, fala Vamp, você torce para algum time da NBA? Se sim, qual? Você gosta de ver jogo de basquete? Fala aí para a gente. Manda um abraço para São Luís do Maranhão. Aquele abraço para São Luís do Maranhão, os meus conterrâneos de lá também, nordestinos. Eu sou apaixonado por a NBA. Depois do futebol, o esporte que eu mais gosto é a NBA. E lá eu torço, né? Eu torcia muito para o Los Angeles Lakers, quando o Kobe Bryant jogava e estava vivo. Lá eu sou meio diferente em relação ao futebol. Hoje eu torço mais para o Golden State Warriors, nome difícil, mas por causa do Stephen Curry. Eu acho que eu torço mais pelos atletas do que pelo próprio clube mesmo. Eu era muito fã do Kobe, do Michael Jordan, do Shaquille O'Neal, do LeBron James. Mas entre LeBron e Steve Curry, esses caras tudo, eu sou mais o Golden State. Gustavo Silva, fala, velho vampiro, beleza? A Turquia foi o adversário mais duro da Copa de 2002 ou foi outro? Justifica a sua resposta. Com certeza, a Turquia é a Bélgica, né? A Turquia a gente enfrentou duas vezes na estreia da Copa do Mundo e na semifinal. Deu bastante trabalho. Por que quando você vai para a final contra a Alemanha, que é um gigante, contra outro gigante que é o Brasil, ali você está na final e pode ser campeão qualquer um. Mas para chegar até lá, nada mais difícil do que a Turquia. Anderson, ando. Velho vampiro, quem foi mais importante para o São Paulo? Sende, Teleu, Muricy. Minha prima, que é uma nave loira, te pediu um beijão. Demorado. Ela é sua fã. Número um. Se chama Paula. Paula Tejano, de Ponta Grossa. Aonde, filho? Não vou mandar beijo para ela, não quero essa fã, não. Mas eu acho que o Rogério Sende foi mais importante do que todo mundo. Mas e o Muricy? Ganhou três seguidas. Também. Ganhou, mas o Rogério Sende também estava. Ganhou também. Ganhou com ele e sem ele. Guilherme Dickmann. Fala, velho vampiro. Qual foi o valor mais alto que você já gastou em uma festa com umas petecas de primeira classe? Manda um abraço para o Gideck, de 3 de maio, Rio Grande do Sul. Gideck, aquele abraço 3 de maio, Rio Grande do Sul. Com petecas eu já gastei sempre. A gente sempre gasta. Está gastando até hoje. Talvez tenha levado oito petecas, seis petecas, eu acho, para Paris. É caro chegar em Paris e manter elas lá, viu? Por uma semana. No euro? Não, na época não tinha comunidade europeia. Cada um tinha sua moeda, né? Então era franco, né? Era caro. Félix Oliveira, vampiro, do teu grupinho que ia para a night atrás das petecas, que era o pior desenrolo com a mulherada, que terminava a noite nos 5 contra 1 em casa. Conta uma história aí. Abraço da galera aqui do Rio de Janeiro. Aí os cariocas aí, ou tinha gente que sobrava, viu? Mesmo com... Mesmo tendo história, mesmo sendo famoso, jogador de time grande, com poderzinho aquisitivo, carro bom, mas ficava de fora. Ah, eu joguei com um volante, eu joguei com um volante chamado Toninho. Ele é lá de Araraquara. Ele sempre sobrava na barada. Sempre sobrava. Que digo de uma fubá. Douglas Costa, vampiro, eu sempre escrevo perguntas, mas a produção nunca seleciona. Responde aí, quem você acha que jogava mais? Adriano, imperador do Denilson Show. Um abraço do Douglas de Guarulhos. Douglas, obrigado mesmo, manda aí. Já está dada aqui a dura na produção. daqui a pouco acaba o programa. E aí, os caras mandam e vocês não reproduzem. Mas Douglas, duas posições diferentes, né Douglas? O Adriano, nove e nato. Homem de área. O Denilson Show, ponta habilidoso. Então é o seguinte, sem o Denilson, para cruzar a bola, ou sem os ponta, o homem que joga na área fica morto. Imagina só, se não tem o cruzamento na beirada, o homem de área fica morto. Então não tem essa comparação. Denilson e o Garrincha. Garrincha jogava mais, Adriano e o Ronaldo fenômeno. Aí o Ronaldo jogava mais. Pedro Faria, diga aí, velho vamp. Sem pipocar, quem foi melhor, Zico ou Maradona? E por quê? Porque eu sou fã do Zico, irmão. Maradona não mostra, mas eu sou fã do Zico. Porque é simples. Fã do Zico, o Zico jogava muito. E para mim, depois do Pelé, o maior de todos é o Zico. Alan Lopes, velho vamp, como foi a sua passagem pela Juventus da Moca? Ótima. Tenho grandes amigos lá, talvez eu tenha feito uma das maiores partidas da minha carreira num jogo pela Copa do Brasil, ou Juventus de Cururipo. Quem estava naquela tarde na Javari vai lembrar muito bem. Tem coisas que acontecem só na Javari. Todo mundo fala que o mau gol de Pelé foi na Javari, mas não tem mais. Tentaram reproduzir. Então, eu tenho um carinho muito grande. Depois do Corinthians e Vitória, junto com o Corinthians e Vitória, são os três times que eu trouço apaixonadamente por Corinthians, Vitória, Juve e um carinho muito grande para o Botafogo e Fluminense no Rio. E Atlético Mineiro e Minas. Licércio Roberto. Fala, velho vamp. Sou seu fã. Conta para a gente quais foram as melhores duplas de volante que você viu jogar no Brasil e no exterior. Vem tomar um gelo aqui com a gente em Montes Claros, Minas Gerais, onde só tem estudantes, só tem nave aí. Duplas de volante que eu já vi jogar junto. Cereza e Falcão, para mim, não vi nada igual. Jogavam muito. E na Europa, chave e nesta. Mário ou Luíde? Ih, tudo ruim aí. Ah, é Mário porque o meu patrão lá no Aldarco o nome dele é Mário. Brusqueta ou Croc Mansur? É comida, né? Brusqueta. Florianópolis ou Goiânia? Goiânia. Vasco ou Botafogo? Botafogo. Beckenbauer ou Barese? Beckenbauer. Aí, galera, acabou mais um aqui Pergunte para o Bob Preto, acestou, tamo junto. Semana que vem tem mais. Dê um like no vídeo, se inscreva no canal, tamo junto.